Música Um grande evento em apoio a TVE e a FM Cultura. O Festival Salve Salve acontece hoje a partir das 6 horas da tarde de graça aqui no Centro Municipal de Cultura. Mais de 80 artistas do teatro, da dança e da música do Rio Grande do Sul vão estar reunidos contra a extinção das emissoras. Os ensaios para a grande noite já estão acontecendo. A Sala Álvaro Moreira, o Teatro Renascença e o Bar do Lupe foram rebatizados com os nomes dos programas da TVE e da FM Cultura. As apresentações foram organizadas por três coletivos de artistas, intelectuais e técnicos artísticos. Nosso movimento é humanístico e cultural. Não tem partido, não tem vinculação política alguma. Nossa vinculação é com a cultura, é com valores que a gente julga importantes para o ser humano. Independentemente de cor, de partido, de crença, não interessa. Tantos nossos da comunidade artística que tem a agradecer pela TVE, pela FM Cultura, que é um local onde a gente se sente em casa, onde a gente consegue veicular o nosso trabalho, independentemente de jabá, de casas comerciais que têm as suas regras. Entre as muitas atrações de hoje estão Renato Borghetti, Arthur de Faria, Replicantes, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira, Totonho Villeruá e Tonho Croco, que traz uma música inédita. Esse show de hoje é histórico, vai reunir nomes de toda a comunidade artística porto-alegrense, underground, nomes que se apresentam na Europa como Borghetti, nomes ligados à educação como Orquestra de Vila-Lobos, nomes que vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar. Venham abraçar as fundações estaduais, venham abraçar a cultura, venham abraçar a educação, a partir das seis da tarde no Centro Municipal de Cultura, shows variados até as dez e meia da noite. Venham. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Salve, salve.